Família, tô no começo do vídeo pra falar pra vocês, já se inscreve no canal aí embaixo e ativa o sino que é muito importante Ah, e também não se esqueça de deixar aquele like, porque o seu like é muito importante aqui pra mim Pra você que é da família Chucky e gosta do canal Então o que você tá esperando? E é isso, e divirtam-se! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vídeo um pouco diferente aqui De que eu sempre trago no canal, beleza? Mas então eu tô no começo do vídeo pra pedir pra vocês, se vocês não forem inscritos galera e quiser saber tudo sobre o Minecraft É só vocês se inscreverem aí e ativar o sino, beleza? E também deixa o like no vídeo aí pra tá ajudando a divulgação aqui desse vídeo, ok? Então assista até o final pra vocês entenderem tudo certinho aí do que que tá acontecendo, o que que tá rolando aí Sobre esse negócio aí que saiu aí do Minecraft, beleza? Então, bora nessa! Bom galera, eu tô na loja aqui, numa loja virtual, né? Que é o Aptoide, beleza? Vocês baixam várias coisas aqui que vocês não podem baixar na Play Store Principalmente, é que vocês não podem baixar na Play Store, né? É, de graça, né? Principalmente galera, o Minecraft, beleza? Mas eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo Bom, ontem galera, vários youtubers, eles gravaram um vídeo, né? E algumas galeras lá da minha team, da família mobile, me falou que a Mojang tirou a licença do Minecraft, galera E parece que sim, né? Parece que sim E eu fui testar pra ver e basicamente deu certo no meu celular, galera Mas eu vou explicar pra vocês É... Se você... Alguns... A Mojang, ela tirou de alguns aparelhos, beleza? É o que parece de alguns aparelhos Porque eu fui testar, baixar o APK E eu consegui entrar de boa E não apareceu o erro de licença E eu ainda consegui me conectar na Xbox Live, beleza? Então, ela tá tirando, ela tá tirando aos poucos aí É... De alguns aparelhos E na próxima atualização, talvez Pode ser que já venha sem licença Mas eu vou deixar vocês todos informados aqui Eu tô no Aptoide aqui Pra mostrar pra vocês que vocês tem dois métodos de testar aí no celular de vocês Primeiro, vocês podem baixar pelo Aptoide Pra ver se vai funcionar Ou segundo, vocês podem baixar pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? O Aptoide aí, vocês podem ir no YouTube aí Pesquisar o APK aí Que vocês vão conseguir baixar esse aplicativo aqui, beleza? Eu só vou deixar na descrição o link do APK aí Do Minecraft pra vocês baixarem aí Pra ver se o celular de vocês vai funcionar, beleza? Vamos lá, eu vou colocar aqui, ó Minecraft, ok? Vou colocar pro Minecraft E vou tá dando uma pesquisada aqui E vamos esperar carregar Beleza, carregou Aparecer esse primeiro aqui E eu já tenho aqui instalado no meu celular, beleza? E eu vou mostrar pra vocês aqui, cara E basicamente eu desinstalei o meu que eu tinha baixado, né? O que eu tinha lá da Play Store, tá ligado? Eu tinha desinstalado ele E daí, quando a galera me falou isso Eu desinstalei E vi no Aptoide Tentar baixar, beleza? Eu baixei essa última versão aqui Mas a galera me falou que Se eu não me engano, cara Foi essa versão aqui, ó Essa daqui A 1.2.5.0 Que tá funcionando Na maioria dos aparelhos Beleza, galera Tô entrando aqui agora Dentro do Minecraft E eu vou mostrar pra vocês Como é que tá funcionando A internet tá um pouco lenta Então não sei se eu vou conseguir Conectar na Xbox Live aqui, beleza? Mas vamos lá Vamos esperar carregar aqui Eu não vou fazer muitos cortes aqui pra vocês Eu vou mostrar tudo direto aqui pra vocês Entrei, galera E, ó Vocês podem ver ali na versão que eu tô A 1.2.6.2 É a mais recente, beleza? E aqui, tá funcionando de boa Já não apareceu o erro de licença, tá vendo? Não apareceu o erro de licença E, enfim, galera Opa, cliquei errado ali Vamos clicar aqui na Xbox Live Vamos tentar entrar Eu não... Ai, ó Eu não tô certeza se eu vou conseguir entrar, beleza? Porque a internet tá muito lenta Aqui eu tô gravando dentro do quarto Então não vai funcionar, talvez Mas se vocês fossem aqui no celular Baixar o APK normal, tá ligado? E tentar Nem ia aparecer isso, tá ligado? Já teria crachado isso aí E apareceu um negócio na tela lá Que precisaria de licença e tal Mas, como eu falei, galera Foi em alguns aparelhos Que a Mojang tirou, beleza? Talvez na próxima atualização Eles irão colocar pra todos os celulares Pra todos os aparelhos aí Eu não sei direito E aí, ó, galera Já tá dando pra mim me conectar de boa aqui Tranquilo Eu não vou me conectar aqui agora Ou me conecto Não sei se eu vou me conectar Porque pode ser que demore e tal Mas, enfim Então vocês já tão vendo aí, né, galera Que tá tudo tranquilo Tudo de boa E, galera Isso é basicamente Será que a Mojang realmente tirou, galera Essa Essa Um erro de licença Então faz o seguinte Faz o que eu falei pra vocês Baixa aí Que vai estar na descrição do vídeo E testa no celular de vocês E vai depois nos comentários aí Comenta se deu certo No celular de vocês, beleza? Porque o meu aqui Deu de boas Então, cara Se isso acontecer mesmo Vai ser muito legal mesmo, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida Comente aí nos comentários E eu vou ficando por aqui Se inscreve se não for inscrito Ativa o sino Deixa o like no vídeo E pega esse vídeo E manda pra um amigo seu Que gosta de Minecraft Pocket Edition É isso, galera Valeu Falou E fui